Olá, começamos agora o Minuto LFTV. Na manhã da última quinta-feira, durante a confraternização da UGT, juntamente com o Sintracap BA, Sindicato dos Condutores em Transporte Rodoviário de Cargas Próprias do Estado da Bahia, o presidente da UGT, Marcelo Carvalho, é anunciado como pré-candidato a vereador de Salvador pelo secretário de Qualificação do Governo Federal, Magno Lavin. Estavam presentes também o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Barcelar. A Bahia, por possuir esse patrimônio, não poderia ocupar o turismo numa posição intermediária. Tinha que ser de destaque, tinha que ser de liderança do turismo nacional. E no governo de Jerônimo, nós estamos liderando o turismo no Brasil. Deputado Estadual Jacó e a deputada Olívia Santana. O deputado Jacó destacou em sua fala sobre a importância da valorização do nosso. Nós temos que acreditar nos nossos, nós temos que fortalecer a nossa caminhada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto